Te amo, mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva fugir Desse amor não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar O quê? Mas eu te amo Deus me livre Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Vai, 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 velho Te amo, mas viva fugir Desse amor Não dá pra ficar Não dá pra ficar Cara a cara Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Bom demais, bom demais E aí galera Gostaram desse vídeo? Não deixe de se inscrever no canal Ativar as notificações E dar seu like Não deixe de se inscrever no canal